Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu nome é Matheus e hoje eu trouxe aqui pra gente o maior unboxing da história desse canal Cara, eu tô animado demais pra abrir tudo isso aqui Tô esperando há um bom tempo, inclusive, porque tudo isso aqui são coisas que eu comprei Desde o início da quarentena até agora E eu esperei até a última coisa chegar pra fazer o unboxing de uma vez Justamente pra ficar um vídeo mais interessante pra todo mundo E eu vou deixar o link das coisas todas na descrição O que não tiver o link na descrição é porque acabou o estoque e é isso aí Mano, o que eu abro primeiro nessa aqui? Isso aqui foi a primeira coisa que eu comprei na real E vou mostrar pra vocês Acho que ainda o mais maneiro é que Isso aqui é da marca de um brother meu É uma marca lá de Campinas chamada Dirty Fish Eles fazem shape, fazem roupa Eles tem um canal no YouTube, inclusive, maneiro Eu vou jogar um no card ou na descrição Algum link de um vídeo deles Se você ainda não conhece E tem o site que tá na descrição A gente fizeram uma puta promoção na loja Com trete grátis Ficou melhor ainda de pegar Chegou rapidão também Vendo uma sacolinha Uou, um adesivo Ah, moleque, vou lançar no meu shape Parece um decalque Está ele, mano Olha lá Um adesivo grandão Adesivo do logo da Dirty Fish Aqui nessa etiquetinha tem as redes sociais deles E foi essa camisa aqui que eu comprei E foi essa camisa aqui que eu comprei Tá bravo Uma mira camisa Tem a marca atrás Hã? Tem a marca atrás Tem papo reto Cara, a atenção dos detalhes deles com as peças são muito tiradas Tem um silk atrás Ah, e a etiqueta por dentro Toda maneirinha Descobordada, né? Aquela etiqueta Zuguada E o tecido é bom Há um tempo atrás Eu fiz um outro unboxing Que eu mostrava a parada de roupa Tinha vários comentários perguntando O meu tamanho Pra vocês terem uma noção Geralmente eu visto GG Pra camisa ficar larga Eu tenho 1,78m Mas essa aqui da Dirty Fish Eu peguei G Porque eu gostei muito da camisa E não tinha mais GG Ficou style tamanho G A marca dela fica Cara, a camisa é confortável, hein? Pô, me amarrei na camisa Cara, isso daqui é uma coisa que eu queria há muito tempo E outro dia eu tava vendo no canal De um cara que tem as paradas de trilha De outdoor, né? Cara, eu percebi o quanto eu queria um cantil militar Principalmente porque, sei lá Eu bebo no mínimo 1,5 litro, 2 litros de água Enquanto eu tô andando de skate E eu nunca tive uma garrafa d'água Então eu decidi comprar esse cantil Essa parada aqui eu tava muito ansioso Na real, tudo isso aqui eu tô muito ansioso Pra abrir é um tempo Uou, style Tipo uma parada de tecido Isso aqui, caralho, olha lá Meio que de metal É de metal isso Pra prender no cinto É um bravo Aí tem um bolsinho aqui Vamos lá Você pode desabotoar Aí tem o cantil E tem mais uma parada aqui de metal Cara, na moral, isso aqui eu me amarrei Porque foi tipo 70 reais O cantil Com essa paradinha E essa parada aqui de metal Que é tipo uma caneca, né? Sei lá Serve também pra você fazer Tipo uma fogueira Aí você coloca isso aqui Por cima Pra Cozinhar as suas paradas Faviar a água Faviar a água Faviar a água É Faviar a água Faviar a água Faviar a água Faviar a água Tem de plástico Essa paradinha aqui é de metal Isso aqui também Pra você prender no cinto Pra você prender Pra deixar no alto Pra ferver Muito está aí Hoje eu tô tendo a ajuda da produção Vem Não podia faltar Coisa da Kanui Cara, a Kanui Sei lá Tá com várias promoções Já não é novidade Que a Kanui tem promoção Só que agora Tipo eles estão Sem mínimo Pra frete grátis, né? Geralmente é 100 reais e tal Só que o frete grátis Dá pra qualquer produto Que seja da Kanui Que não seja Marketplace Então aproveitei Comprei duas camisas Vamos abrir aqui A primeira É bom que a produção Está aqui comigo hoje Porque isso aqui Eu comprei De presente de aniversário Pra ele Caralho, sério Sério Camisa da Element Moleque Quando eu vi essa estampa aqui Eu pensei Caralho, o Bruno Vai ser amarrado Na moral Caralho, valeu Camisa muito brava Tamanho P Acho que te veste P, né? A Element é um pouquinho maior Mano, vamos lá Se liga Camisa muito brava Fecha aí Aparece na câmera aí Cuidado aí Tem uma camisa maneira Pra sair Quando puder sair de novo Tem outra paradinha Aqui da Kanui Cara, essa camisa aqui Ah, moleque Muito style Essa camisa aqui Eu também peguei Tamanho G Porque já não tinha GG Só que eu tinha Que ter uma camisa Dessa daqui, cara Aí Camisa da Zul York E esse pico aqui É muito style Que é o Brooklyn Banks Quem se amarra E vê a parada de skate Dos anos 80 90 Sabe o peso desse pico aqui Sabe que já rolou Muita coisa braba Nesse pico E infelizmente Em Nova York Tipo, eles Estão destruindo esse pico Que vai transformar Num outro parque Num outra parada E simplesmente acabaram Com esse pico histórico Do skateboard É parte da história Do skate É parte da história Que eu me amarro E sei lá A Zul York antigamente Era muito braba E é uma vibe toda style Uma vibe de skate De Nova York Dos anos 90 Dos vídeos Principalmente o Pip Dins E porra Essas camisas da Zul York Também tá tipo 20 reais 25 reais Na Kanui Com frete grátis Mas eu vejo que a Kanui Tem umas paradas Muito antiga no site A camisa aqui 93 pra 2013 Será que essa camisa É de 2013? Tá ligado? Rapaziada Se você não é inscrito No canal Se inscreve De vez em quando Eu faço essas graças mesmo De comprar as paradas E fazer o unboxing E além disso Eu faço unboxing de tênis Tem teste de tênis Se você não conhece o canal Vale a pena você Dar uma scrollada Pelos vídeos Se inscrever E ativar aquela sineta Que eu acho que o vídeo Não tá chegando pra todo mundo Porque o número de inscritos Tá crescendo Tô vendo um crescimento legal Só que o número de view Tá meio que estagnado ali Então Vocês que fortalecem o canal Todo o apoio do canal São os inscritos E a galera aqui Acaba conhecendo Clicando Vai vendo os vídeos Muito obrigado Por todos vocês aí Inclusive muito obrigado Aos novos inscritos Bom Rapaziada Esse aqui Isso aqui já foi unboxado Foi a segunda coisa Que eu comprei Só que Eu quis Tirar da caixa Tudo mais Pra ver como é que funcionava Eu geralmente Filmo com a GoPro E eu filmo com a história Da GoPro Chamada Short Que é tipo É um bastãozinho Que você estende E que pode ser também Entre pé Só que né Eu quero fazer um upgrade Fazer um update No meu rig da câmera Pra produzir vídeos melhores E Isso daqui é essencial Eu comprei isso aqui No AliExpress Ele é um white label Não tem marca Mas Eu vejo que tipo Ninguém recomenda uma marca Em si Você acha de materiais diferentes Só que isso aqui Ele é de espuma E a estrutura dele Ele é feita de plástico Então Eu prefiro que O meu rig de câmera Seja leve Já que a intenção É eu filmar Sessões de skate Sessões mais prolongadas E tal Eu não quero um rig pesado Uma câmera que vai ficar Fazendo o ombro doer E tudo mais Como eu filmo com a GoPro Nos meus vídeos E essa parada aqui Ela tem esse encaixe DSLR Eu comprei isso daqui Sensacional Rasguei Pra dizer que tudo Vai tirar sua nota Ah moleque Isso aqui é um adaptador Pra eu encaixar a GoPro aqui E essa paradinha aqui No handle Que tem essa paradinha DSLR Comprei isso no mercado livre Também Tá um link Como todas as outras paradas E o legal disso aqui Que eu posso Mexer pra trás Mexer pra frente Botar pros lados Achar a melhor posição possível Bom E pra fechar Essas compras Que eu fiz Pro update Do meu rig de câmera Tem essa paradinha aqui Também Que eu comprei Que eu comprei Na AliExpress Chegou ontem Que é esse LED Isso aqui é style demais Mano Na moral Eu espero que Seja tão Tão bom quanto eu tô esperando Que seja Cara que frase merda Eu espero que seja tão bom Que eu tô esperando que seja Bom Eu Eu tô pretendendo Fazer esse update Pra melhorar meus vídeos E pra também Tá conseguindo trazer Conteúdo Pra quem é iniciante Em filmar skate De uma forma fácil De graça Sem fazer um curso Existem pessoas mais qualificadas Claro Na internet Fazendo esse tipo de tutorial Só que eu não vejo Muito tutorial voltado Até pra quem usa GoPro Então essa é a minha ideia De fazer E isso daqui É indispensável Pra quem filma skate Porque a sua A sua sessão Ou ela acaba De noite Ou você vai ter Uma imagem escura Que é uma coisa Que a gente Acabava fazendo muito No início do canal Ou então você compra Esse daqui É um LED É uma lâmpada Com 96 LEDs Ih cara Isso é muito maneiro Deixa eu ver Ih maneiro Isso é com imã Bom Ele vem com Dois difusores Esse aqui Branco E esse daqui Amarelo Esse aqui Amarelo É style Também que dá pra você Deixar com aquela Cara de VX Seu vídeo Fica com aquele Fundo amarelado E ele funciona Com essa bateria Zinha aqui O kit Que eu comprei Na Aliexpress Ele já vem A lâmpada Os difusores A bateria E esse cabo Aqui carregador Tem várias baterias Que são compatíveis Ou se você quiser Você pode usar com pilha E mais pra frente Eu vou estar fazendo Um teste De primeiras impressões Botando em prática Eu posso fazer Uns updates Pra vocês Ou posso fazer Um vídeo direcionado Depois de um certo Tempo usando Sobre o que eu Acho Desse rig Aqui que eu montei Então Se você quiser Se você tiver Alguma dúvida Comenta aqui no vídeo Deixa aqui embaixo Sempre que eu Sabendo responder Ou podendo responder Vou estar tirando Essa dúvida Com a maior satisfação Tudo isso aqui Que eu peguei É white label Não é nenhuma marca Mesmo que isso aqui Tenha uma embalagem E tudo mais Tem marcas diferentes Fazendo isso Mas o link Da que eu comprei Tá na descrição E inclusive Gente Eu vou deixar Um link aqui embaixo Também E se você acessar Por esse link Você vai estar Fortalecendo o canal Então como eu falei Tipo Não tem apoio De nenhuma marca Não tem apoio De nenhuma loja Ninguém Ninguém tá pagando Pra fazer propaganda De nada Mas Você se interessando Por esses produtos Da Aliexpress Clicando no link Você vai estar Fortalecendo o canal Automaticamente E eu vou estar Podendo trazer Mais conteúdo maneiro Essa aqui É da CB Skate Shop Eu tinha começado A filmar Antes de chegar Essas paradas Eu tava filmando Com o Renan Ele inclusive Tem várias participações De outros vídeos Posso deixar aqui No card Algum vídeo Que o Renan aparece Só que o truque dele Quebrou Numa dessas gravações E eu comprei Isso aqui Pra ele Fortaleceu o moleque Já que A gente tava gravando Ele quebrou O truque dele Moleque Esse truque é fiquem Renan Você se fudeu Você vai ficar sem truque Olha lá mano Caralho Comprei na CB Skate Shop Esse truque Da marca Brutus Nunca vi nenhum review Desse truque Nunca vi ninguém falar Mas eu achei O truque muito interessante Pelo preço dele É o que ele vem Escrita em cabeça para baixo Não é o que? Papo reto É o que ele vem Escrita em cabeça para baixo Não faz sentido não Quando você estiver andando Vai estar escrito Em cabeça para baixo Brutus Maneiro É pesadinho O truque Ele é um truque low Já lembra Eu percebi De cara Que ele é um truque low Essa parte aqui O base plate dele É meio oco Esse truque aqui Ele é tamanho 139 Que é um tamanho ideal Para skate Com shape tamanho 8 Até tipo 8.2 8.25 Dá para você desenrolar Com esse truque aqui E eu comprei E eu comprei esse truque Para o meu primo Só que ele decidiu Se mudar para Salvador Então eu não sei Qual vai ser Nesse truque aqui E vamos ver também Eu não vou falar Nada para ele Se ele assistir o vídeo Mesmo Aí ele vem falar Comigo desse truque E a CB Mandou uns adesivinhos Aqui ó Tem esse aqui Meio esse de si Tem esse aqui Do logo Tem mais um Não A CB tem parceria Com vários canais Do YouTube Isso não é novidade Para ninguém E todos eles Têm algum cupom De desconto Tipo 10% De desconto E além disso Se você pagar Em transferência bancária Para eles Você ganha mais 5% Então tipo Esse truque que ele Era 70 reais Eu ainda peguei com 15% Isso é basicamente Frete grátis No futuro aí Vai sair um review Desse truque Engraçado Ele parece um pouco Menor que o meu Comprei um 3.9 mesmo Vamos ver aqui Na nota fiscal Porque eu Eu tenho quase Sem isso Caralho Sensacional CB gang Minha nota fiscal Em branco Não é possível Que isso mano Eles não mandaram A nota Para mim Bom Tá bom Eu creio Que esse truque Seja um 3.9 Estou com um pouco De dúvida Mas vou medir Valeu produção Essa daqui Gente É a última caixa Que eu vou estar Mostrando no vídeo Essa daqui Eu comprei na DS Skate Shop Inclusive Que é um skate shop Que eu já falei Em alguns vídeos anteriores Eu estou ansioso Para abrir essa caixa Só que é o seguinte Eu vou abrir essa caixa Num vídeo diferente Para fazer um vídeo Direcionado para esse tênis aqui Para esse unboxing Não ficar gigante E você não perder A paciência de assistir Se você não é inscrito Se inscreve Ativa as notificações Aquela parada toda Do YouTube E futuramente Vai estar saindo O unboxing desse tênis aqui Ele é um tênis Que é lançamento E é da Kix Só vou falar isso Por enquanto Para deixar você pensando Qual que é o tênis Muito obrigado Para assistir até aqui Muito obrigado novamente A todos os novos inscritos E toda a moral Que vocês estão dando Para o canal crescer Então eu vou pedir aí Qual tênis que você acha Que é nos comentários E rapaziada Esse unboxing De forma nenhuma É para eu estentar Para ficar me exibindo Para querer se desumilde Ou qualquer coisa do tipo São só coisas que eu Na minha visão de cliente Decidi comprar Porque achei interessante E achei que ia adicionar Alguma coisa No meu rolé de skate No meu uso No meu dia a dia E eu decidi mostrar para vocês Já que eu faço vídeos Para o YouTube E se você clicar Em qualquer link Que não seja do AliExpress Eu não estou ganhando nada Se você clicar no link Do AliExpress Você vai estar fortalecendo O canal também Muito obrigado Agora sim Valeu E aí E aí E aí E aí E aí